Iniciando a comparação, o iPhone 11 é um smartphone com internet 4G Dual SIM e o Wi-Fi rápido, com 15,1 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura, num peso de 194 gramas. Por sua vez, o iPhone 15 Pro Max é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura, num peso de 221 gramas. Na parte da frente, o iPhone 11 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 15 Pro Max, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 15 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 foi lançado com o sistema iOS 13 e processador Exa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 15 Pro Max veio com iOS 17 e processador Exa-Core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o iPhone 11 chega com alto-falantes estéreo e entrada Lightning para fones de ouvido. Já o iPhone 15 Pro Max também possui alto-falantes estéreo, mas com entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 3.110, o iPhone 11 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 15 Pro Max conta com bateria 4.422 e com armazenamento de 256 ou 512 GB, ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 11 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 15 Pro Max são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica, modo cinema, ação e noite e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 11 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 15 Pro Max pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!